O Bloco de Esquerda, o PS, o PCP, aqueles que agora se uniram para aprovar esta lei, a seguir, têm atitudes muito hipócritas. A Assembleia da República está a discutir a adoção por casais homossexuais. O diretor do Refúgio, a Boinha Ascensão, no Algarve, declarou que a adoção por homossexuais é um atentado aos direitos das crianças. Vamos lá ver. Será que o senhor tem razão? Anda aqui alguém a aproveitar-se das crianças para se expor e para ganhar votos? Se for assim, então são os partidos, os tais partidos representados na Assembleia da República. Mas que diabo! Há muitas coisas em que eu, por exemplo, estou de acordo com o que os partidos dizem. Eu sou inteiramente de acordo com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Aliás, eu sou a favor que as pessoas casem com quem querem. Portanto, não tenho sequer o direito de dizer a essas pessoas que não podem casar. Claro que podem. Mas depois os partidos, o Bloco de Esquerda, o PS, o PCP, aqueles que agora se uniram para aprovar esta lei, a seguir, têm atitudes muito hipócritas. Porque é assim. Pessoas do mesmo sexo podem casar. Então, e uma pessoa que queira casar com duas pessoas? Sabem que há culturas onde isso é permitido. A nossa lei diz que é bigamia, condena-os, dá até direito à prisão. Então, esses partidos são hipócritas. O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, se querem mostrar que têm coragem e realmente querem mudar as coisas, deviam, por uma questão de coerência, pôr também no Parlamento que a lei devia ser segunda opção. A lei sobre o casamento devia ser como as pessoas escolherem. Se três pessoas escolherem casar entre si, deviam também poder. Só assim é que existiria igualdade. Mas isso, quer-me parecer que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, não vão fazer. Claro que em relação ao PSD e ao CDS, isso então nem se fala. Mas é hipócrita que não o façam. Afinal, são preconceituosos.